ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Na mira dos assaltantes, joalheria é assaltada no centro de Manaus e bandidos levam meio milhão de reais em joias. Ocupantes de área irregular fazem protesto por moradia em frente à sede do governo. A confusão com o horário deixa candidatos fora do Exame Nacional do Ensino Médio este ano aqui na capital. Três homens são encontrados mortos estrangulados em barranco na rodovia M-010. Operações integradas combatem crimes de trânsito e assaltos durante o fim de semana aqui em Manaus. E a crise reduz pela metade vagas temporárias para este fim de ano no comércio aqui da capital. Obrigado pela audiência. Já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Assaltantes levaram quase meio milhão de reais de uma joalheria no centro da capital. Foram sete minutos de tensão e medo para as vendedoras da joalheria. Os dois assaltantes chegaram e nos renderam aqui. Eu estava de costa e tinha uma outra vendedora no caixa e o segurança estava aqui. Nas imagens das câmeras do circuito interno de segurança é possível ver quando os dois assaltantes chegam. Armados, eles abordam as vendedoras, obrigam as duas a recolher as joias da vitrine. Enquanto um cuidava do segurança, o outro assaltante, de boné azul, ficava na entrada da loja. Ele ainda chegou a atender o celular e falar com a namorada. Daí ele falou bem assim, eu vou contar até cinco. Se vocês não terminaram, eu vou atirar. Aí foi quando nós agilizamos mesmo, conseguimos tirar todos os cordões da vitrine, restando apenas uma, né? O prejuízo estimado é de quase 500 mil reais. A polícia já procura os suspeitos que chegaram em uma motocicleta, mas tiveram apoio de um carro prata. O caso aumentou a preocupação dos lojistas do centro da capital. Nessa época do ano, os assaltos costumam se tornar frequentes. E é o assalto que simplesmente ele entra com uma arma e fala que agora é um assalto. E nesse momento, aquela loja que tem dinheiro dentro do seu caixa mais do que deve, porque o que a gente pede é que retire o dinheiro, faça o chamado sangria do dinheiro e jogue no cofre. E a preocupação não é só nas lojas. No meio dessa multidão toda, ninguém sabe quem é quem. Por isso, quanto maior o movimento, maior deve ser o cuidado. São essas áreas as preferidas dos assaltantes. Tem que ter uma atenção da redobrada. É, ter atenção na sua bolsa, nas suas coisas. E não comprar muita coisa, só o suficiente. Para a Secretaria de Segurança, 2015 é um ano atípico. Nós tivemos um aumento de pouco mais de 4% em relação ao ano passado, mas esse é um ano atípico, um ano de crise. E nos anos de crise, essa tendência é aumentar bem mais. Estamos agora com trabalhos nas bocas de fumo, com operações de saídinha de banco, para evitar o crime de saídinha de banco, que é aquele assalto qualificado logo depois de saques de dinheiro em espécie em banco. Em 2014, foram registrados 2.380 roubos a comércios. Este ano, já são 2.273. A segurança deve ser reforçada nesse fim de ano na área central. Hoje, já foi possível ver alguns policiais militares em ronda, nas principais ruas. E hoje, pela manhã, mais de 100 pessoas fizeram uma manifestação em frente à sede do governo na Compensa, zona oeste aqui da capital. Os manifestantes são moradores da Comunidade das Luzes, no Tarumã. Eles protestaram contra as últimas ações da polícia no local. Duas vezes que a operação entrou lá dentro, quebrando tudo, levando o que a gente já não tinha, fechando materiais de construção. Com placas e cartazes, eles pediram também novas moradias. Esta senhora tem um filho deficiente. O medo dela é ter que abandonar a casa. A gente lutou lá, que lá era uma mata. Aí ele chegou lá dizendo que tem bandido, que tem traficante. Não tem isso não, tem criança que precisa aqui, especial. Tem gente que precisa. Os manifestantes se reuniram aqui em frente à sede do governo por volta das 8 horas da manhã e interditaram completamente a Avenida Brasil. Por conta disso, o trânsito ficou complicado aqui na área e teve que ser desviado. Agentes de trânsito auxiliaram o fluxo de veículos na área. Os manifestantes só liberaram uma faixa da avenida depois que foram recebidos por um representante da Casa Civil. Durante a reunião, eles pediram um encontro com o governador José Melo, que está no interior do estado. Na última sexta-feira, em uma ação com outros órgãos, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em estabelecimentos irregulares na comunidade. Foram apreendidos tratores, caminhões e materiais de construção. O fim de semana foi marcado por provas do Enem. No sábado, o novo horário confundiu muita gente. E no domingo, algumas escolas abriram os portões mais cedo por causa da chuva. No sábado, duas horas antes do início da prova, já havia candidato em frente a esta faculdade na zona centro-sul. Cheguei bem cedo mesmo para garantir, porque como a quantidade é muito grande, então as pessoas chegam mais cedo para ver o local da prova, para ir ao banheiro, essas coisas. No primeiro dia de prova, os candidatos tiveram de responder 90 questões de múltipla escolha sobre ciências humanas e ciências da natureza. No Instituto de Educação do Amazonas, um dos 330 locais de provas, um grupo de estudantes recebia os colegas que iam fazer o exame. Há poucos minutos do portão fechar, a chegada de cada um era comemorada. Os portões fecharam às 11 horas. Um minuto depois, chegaram mãe e filha. As duas iam fazer a prova, mas não conseguiram entrar. O táxi não subiu, porque está interditado aí, aí tinha que dar a volta. Ele deixou a gente ali na esquina. No domingo, os portões de algumas escolas abriram duas horas mais cedo por conta da chuva. Enquanto a maioria dos estudantes brasileiros fez as provas às uma e meia da tarde, aqui no Amazonas foi às onze e meia da manhã e os portões fecharam pontualmente às onze. Só que mesmo assim, no segundo dia de prova, teve quem chegasse atrasado. Foi o transporte do ônibus que me atrapalhou muito. Eu saí dez horas de casa, entendeu? E eu vim chegar aqui às onze horas. Quando chegou aqui? Chega aqui, os portões já estavam fechados. Na segunda etapa da prova, as questões eram de linguagens, redação e matemática. Agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem informações detalhadas da participação dos amazonenses no Exame Nacional do Ensino Médio. Boa noite, Laila. Olá, Amaral. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Então, o Amazonas foi o segundo estado da região norte e também do país com maior número de faltosos. 31,91% dos mais de 156 mil inscritos não compareceram. Isso significa que teve bastante faltosos. Já comparado ao número do Brasil, a média brasileira, o Ministério da Educação, considerou, avaliou de maneira positiva. Isso porque o índice de 25,5% foi o menor da história do Enem. Isso significa que desde 2009, esse é o melhor número positivo que teve até agora. Já para quem fez a prova e espera ansioso o gabarito, ele deve ser divulgado nesta quarta-feira, dia 28 de outubro. Mas as notas oficiais e a classificação geral só deve ser divulgada em janeiro de 2016. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, falando ao vivo da zona centro-sul de Manaus. Veja instantes. Operações integradas são feitas na capital para combater crimes de trânsito e assaltos. E ainda, três homens são encontrados mortos na rodovia M-010 e, segundo a polícia, eles foram estrangulados. E ainda, três homens são feitas na rodovia M-010